Oi, Niquinhos! Aqui, a Júlia do trabalho secreto. Hey! Tá faltando essas pecinhas. Tem pecinhas. O ar. Caixa do ar? Vamos abrir? Sim. Tadá! Minha água. Minha água. Minha água. Minha água. Minha água. É que tem... Caixa do ar. É que tem... Agora! 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 Sim! Sim! Já! Já na bola! Já na bola! Be... 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 Carol 1 Gola É que é 1 3 Mãe 5 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah 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 Pouca-nos 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 Mamãe Mamãe E aí E aí Pouca-nos 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 De novo dinossauro a letrar Não pode comer a letrar Pouca-nos 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 Tinta para a frente Meio 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 Você vai não é isso? Não é isso? Não! Não! É isso! É isso? Não! É isso! Eu quero dizer! Eu quero dizer! A gente vai lá. A gente vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pericóptero Ok! Não! Ok! Não! Não vai! Ui! Eu pergunto ela! Não vai! Ei! Tá gata! É! Ei! Tchau! Ei! Eu vamos em! Ei! Ei!! Ei! 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 Vamos lá! Vamos lá! Just trippi! Wow! Estou trippi! Não! Não! Yee-haw! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! É isso? Não! 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 Não é isso! É? É! Amuno! Um agradeço! Amuno! Amuno! Amuno, surfing... Ficou! Se sentiu. Ouv Ouv Motibu Mag плохо Ei, esse é o problema que é! Esse é o problema que é! Ele está no corpo! Ei! Eu tô... Eu tô bem! Tá bem! Eu tô bem! Eu tô bem! Eu tô bem! Eu tô bem! E aí E aí Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso E aí E aí Eu vou pro Pra um Eu vou pegar assim E aí Boa 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 Ah! E aí! Eu vou fazer! Ok! Eu vou fazer! Ah! Há pra... Há pra... Há pra... Há pra... Não é ae? Não é ae? Você vai ver isso? É... 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 Há pra... Ae... É... 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 Há pra... Ae... 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 Falei! 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 Duas vacas! Duas vacas! Falei! Falei! É isso aí? Aperte! Enhança! O que é isso? Vamos, vamos ver. Vamos ver o vídeo. Vamos ver! Olha! Asseis A É Ops Ops Não Ope 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 Eita que é! Eita que é! Tres, Cbre! Oh, não é? Você... Olha o lixo! Crirei! Crirei! Crirei!